Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Vamos compartilhar, vamos lá, compartilhar, chamar todos os amigos, porque hoje, francamente com o Vani Franco, vai ser um programa especial. Tem uma galera do samba, o Cacildes, meu amigo Walter Júnior, com a galera dele toda, aguardando vocês para o segundo bloco. Eu vim agradecer, dia 13 de junho, fizemos um ano de francamente com o Vani Franco. Agradeço a todos vocês que estiveram aí comigo nesse um ano e a todos vocês que compartilharam durante esse ano todo. E o francamente vai estar com uma nova roupagem e a gente continua precisando de vocês. Então, rastre a cadeira que no segundo bloco vai ter samba. E eu vou começar a falar de uma pessoa que me ajuda muito, que está sempre aí no Francamente com o Vani Franco, que é o Carflex Veículos. Lá, quer ver, tem mais de mil carros. São 120 carros em estoque, gente. São carros usados, semis novos. O Carflex Veículos fica no Shopping Premium, Estrada das Lágrimas. Também tem lá na Faria Lima, número 658. Telefone, querem comprar um carrinho novo aí? Telefone, ligue lá no 95340 9075. Olha, vamos começar, né? Vamos começar. A Vani já falou demais, já compartilhei, já mandei beijo, já chamei no WhatsApp todo mundo. E hoje eu vou começar a falar com os meus convidados lindos, maravilhosos, que está aqui. Henrique Zambelli, Cacá Morena e Grego. Oi, meu amor. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Gente, eu vou começar. Olha, Vani, Vanderlep, que eu te conheço antes de ser Vani. Hoje você não vai começar nada. Quem vai começar o programa somos nós. Porque hoje você vai ser entrevistada por nós três. Fui clara. E tem muitas perguntas, viu? Aguarde, se prepare. Vai ser babado. Olha a minha vizinha. O primeiro programa, francamente, com o Vani Franco, dessa nova roupagem, desse novo ano. Então quer dizer que tem eu como a entrevistadora. Exatamente. Uma surpresinha. Não pode mentir, tem que contar tudo. Francamente. Francamente. Não perde o sentido do programa, se você não for franca. E olha... Vocês não viram o cenário novo. Olha o cenário, gente. Cenário novo para vocês. Azul. Maravilhoso. Então, e aí, amigos? Tô emocionada já, gente. Tô emocionada. Gente. O que vocês vão perguntar para a Vani? Olha, eu vou começar fazendo uma pergunta que muita gente lembra de você na televisão, que você começou como bailarina de vários programas de sucesso dos anos 90, 80 também. Os principais comunicadores da TV do Brasil foram seus patrões, seus chefes. Você trabalhou com o Bolinha, com o Silvio Santos, com o Barro de Alencar, com o Carlos Aguiar, que eu me lembro, acho que deve ter até mais que eu não sei. Tá, velho. Você começou novinha na TV, porque você era bailarina. Eu queria que você contasse para o pessoal como você ingressou nessa área artística como dançarina, porque, na época, era um grupo meio seleto, não eram várias... Qualquer menina que entrava nos programas para dançar. E você conseguiu essa façanha de passar praticamente por todos, né? Gente, olha que emoção. É muito bom a gente poder estar aqui entre amigos e falar sobre a gente, né? É muito bom. Henrique e a todos que estão aí, eu comecei com 14 anos, quer dizer, 14 anos profissionalmente, né? Eu, com três anos e meio, minha mãe já me pôs no balé, que eu acho que é a base para todo mundo, bailarinos, dançarinos, é o balé clássico. Pode até fazer outro tipo de dança, mas o balé clássico é ótimo. E, dali em diante, comecei a fazer concursos de dança. Meus irmãos começaram a me pôr em concursos de dança. Esses concursos regionais, da cidade. E, depois, teve um concurso lá no SBT, que era antigamente... TVS. TVS, né? TV do Silvio Santos. E teve um programa lá que se chamava Show de Calouros. e tinha que ir lá imitar a Gretchen. Ai, que tudo. E eu fui. Você sabe que era meu sonho, né? Mas ainda não dava. Mas, ai, conta. E eu fui. Fui escondida do papai, porque mamãe queria. Mas fui escondida de papai. Papai falou assim, não, minha filha faz balé, minha filha é uma bailarina, ela não vai ir na televisão imitar a Gretchen. É uma coisa assim, meio... Era, na época, até normal, né? Sim, hoje eu já tinha uma menina de 14 anos imitando a Gretchen. Já daria mimimi sem fim na internet. Então, ai, fui, imitei a Gretchen. Todo mundo lá, os jurados e tal, me aplaudiram. E eu ganhei da outra menina que estava participando junto comigo, que era uma competição. Dancei, me acabei dançando Gretchen, uma coisa que não podia, que meu pai não permitia. Tá, Silvio Santos, no palco, me contratou como telemoça e bailarina de um programa, na época, que se chamava Vamos Nessa. Sim, as coelhinhas, né? Que eu ia ser uma coelhinha do Vamos Nessa. Eram as meninas que tinham a... A orelhinha. A orelhinha de... E cada uma com um colã, coloridos, né? O meu era verde. E eu, tá. Mas só que esse programa foi um programa gravado um mês antes. E o Vamos Nessa já estava sendo... Televisionado, apresentado. Então, acabou indo o Vamos Nessa, eu dançando no Vamos Nessa, antes do programa ir para o ar, deu que a gente estava sendo contratada. E o show de Calouros, o meu pai não gostava do programa do Silvio Santos no show de Calouros. Sim. Mas, naquele domingo, ele simplesmente chegou, sentou no sofá e falou... Parecia que ele sabia. É a Lady Murphy. Hoje eu vou assistir o show de Calouros. E ficou assistindo. E eu com a minha mãe. E minha mãe... Aí ele viu, assistiu, viu que eu fui contratada, olhou para a minha cara e falou assim, sorte que você foi contratada. Porque se você fosse lá fazer papel de palhaça, você ia apanhar. Se você perdesse, você perdia a família. Claro que o papai nunca me bateu, mas ele ia dar uma puxãozinha de orelha, ia deixar de castigo. E aí expliquei para ele que eu fui contratada. No sábado, já tinha passado eu no Vamos Nessa, mas ele estava trabalhando. Ele não tinha assistido. E eu comecei ali, no Vamos Nessa, depois fui Telemoça do Silvio. E dali em diante, tive uma trajetória de vários outros programas de televisão. Sim. Foi ali que eu comecei. Com o patrão Silvio Santos, contratado por ele. Eu também comecei com o Silvio Santos. Não tem alguma coisa em comum. Agora tem essa situação, gente. E o primeiro programa... Eu era uma menina de 13 para 14 anos. toda inocente, e já existia aquela maldade dentro do meio artístico. E o meu primeiro programa, gravado pelo Vamos Nessa, tinha uma coreógrafa chamada na época, se não me engano, Joyce. E ela tinha o balé dela, tudo e tal. E ela queria pôr as bailarinas da academia dela para dançar. E eu cheguei humildemente no SBT. Eu sou nova contratada, tudo e tal. Vai maquiagem, vai cabelo, tudo. Quando eu cheguei no camarim, ela disse assim para mim, hoje você não vai gravar. Hoje você vai assistir o programa e vai ver como é. Eu até achei normal. Falei, tudo bem. Aí eu falei para minha mãe, vamos embora então, para que eu fui maquiar, cabelo, maquiagem, para quê? E minha mãe falou, não, vamos assistir o programa. Quando começou o programa, é isso que eu falo, a gente tem que estar na hora certa, no lugar certo. E a estrela brilha quando tem que brilhar. Quando começou o programa, o Silvio tinha mais uma outra bailarina que também tinha sido contratada por ele, em uma outra ocasião que eu não me lembro. Ele chegou para mim e falou assim, para mim não, para a produção, cadê as duas meninas que eu contratei? Uma estava lá, no palco. A outra seria eu, estava no auditório. Mas a tal Janete... A Joyce. A Joyce. Achou que eu não tinha ido embora. A menina não veio. A minha mãe gritou no auditório. Ela está aqui, Silvio. Ele virou para mim, o que você está fazendo aí, menina? Eu falei, mas... Fiquei gaguejando, não é? Uma menina de 13 para 14 anos. Ele virou, vai se trocar. Conclusão. Que bafo. Tiveram que tirar a menina, que tinha entrado no meu lugar. Arrasou. E aí foi o meu primeiro programa. E o Silvio me pôs para... No cantinho, sentado assim no palco, para o Marco Antônio... Como é o nome? Marido da Vanusa? Antônio Marcos. Antônio Marcos cantar para mim. Ah, que legal. E abrir o programa assim, ele cantando para mim. Ah, que lindo. E dali, eu acredito que depois eu fui pegando as manhas, né? Sim. A máfia da TV. Sim. Que ali é cobra comendo, cobra comendo tudo quanto é lugar. Carnaval. Socorro. E foi assim que foi o meu início. Sim. Que lúcio. Que lúcio. Tem outra pergunta aqui. Você sempre com esse glamour de palco, brilho, dança, como é a Vani? Família, esposa, mãe, dona de casa, né? Quero saber tudo. Gente. Lá em casa, como que é, Vani? Eu sou uma leoa. Eu sou a rainha da casa. Olha. Porque são dois meninos, dois filhos e o meu marido. Então, lá, a palavra mulher, né? Significa muito. Graças a Deus, tem uma família maravilhosa. Filhos maravilhosos. Que apanhou, viu, gente? Tem esse papo de deixar só de castigo, não. É umas palmadinhas, porque hoje você não pode bater nos filhos, né? Então, a Vani vai para a cozinha. Vai, a Vani vai para a cozinha. A Vani cozinha bem. Vinagrete da Vani é insubstituível, inesquecível. A Vani adora cozinhar para visita, para a família também. Tem aqueles dias que a gente não está afim, mas, normalmente, eu, para cozinhar, eu cozinho bem. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer é passar roupa, gente. A gente lava, a máquina que lava, mas passar roupa é difícil. Mas a gente tem que passar. Ah, meu bem. Mas, o Vani é isso. É uma mãe que até os filhos reclamam. Ai, mãe, você é demais. Você fica muito em cima. Legal, né? O outro do seu lado, saindo do palco. Tem um filho de 27 anos e um de 24. Uau, gente. Tem os meus 53 aninhos, que, graças a Deus, muito bem vividos. E Vani é carrasca também, quando tem que ser, amorosa também. E é isso. Fazou. Emendando aí, nesses seus tantos de anos que você falou que tem e tudo mais. Gente, obrigada pela audiência. A Vani está babada aqui. A galera toda vendo o programa. Beijo, gente. Vamos aqui. Me fala uma coisa. Depois de tudo isso, como bailarina, toda essa história com o Silvio, que é maravilhoso. Isso acho que é uma experiência única mesmo. Depois veio outro momento na sua vida. Como que você migrou, depois de tudo isso, para o carnaval? Como que despertou essa paixão pelo carnaval, tanto na cidade do ABC, quanto em São Paulo, que, para quem não sabe, Vani também é porta-bandeira. E uma das melhores porta-bandeira que nós temos no carnaval de São Paulo. Obrigada, gente. Como que foi isso? Como que despertou? Então, minha mãe sempre gostou muito de carnaval. Minha família sempre foi muito do samba. Meus irmãos cantavam, eu dançava para eles. Porque eu era caçula. Então, meus irmãos falavam assim, dança aí que eu vou tocar, eu vou cantar. Então, eu era a bailarina da vez na família. E a minha mãe sempre gostava muito de carnaval. E a gente ia na época da São João e assistia os carnavais. Mas eu nunca tive vontade de ir lá. Eu curtia muito o carnaval no clube. Pular carnaval, que falava. Ah, vamos pular carnaval. Mas, quando eram umas duas horas da manhã, acabava o clube, nós íamos para a avenida. E aí assistia até às seis da madrugada. E, quando eu comecei no Bolinha, o Bolinha tinha muito convite. Nós, bailarinas do Bolinha, a gente tinha muito convite. Mas eu nunca me importei. Nunca gostei de estar lá. Nunca pensei, ah, eu vou desfilar no Rosas. Tinha convite para desfilar no Rosas de Ouro. Vai, vai. Mas eu falava, não, não gostava. Quando eu fui para o Japão, eu fui com um grupo de samba. Gente, minha primeira apresentação no Japão, eu tinha um vídeo até um tempo atrás. Depois se perdeu, mofou, não é? Eu parecia que eu estava dançando frevo. Não dançava pulando. Parecia que eu estava dançando frevo. Porque a gente tinha que se apresentar com roupa de mulata e tal. E só fui as mulatas e só eu de loira. Porque eu fui como bailarina clássica. E eu fui para fazer a abertura junto com o bailarino. Mas, quando a gente estava lá, aí, ah, não, vai, já entra na dança também. E dali começou as minhas amigas que foram viajar comigo, Dirce, Cláudia, que foram viajar, começou a me ensinar a sambar as mulatas. Quando eu voltei, casei, tive filho. E assisti no Carnaval, junto com meus dois filhos e meu marido, em São Caetano, uma escola onde eu comecei, que é Império de Vila Paula, o presidente era muito amigo do meu marido. E ele disse para mim, poxa, você não quer desfilar o ano que vem? Ah, eu achei lindo. Mas, para mim, Carnaval era estar num carro de destaque central. Maravilhosa. Era, para mim, o Carnaval era isso. E ele chegou e falou assim para mim, não, o ano que vem a gente conversa, passou aquele Carnaval, que eu assisti, achei belíssimo. E aí ele me chamou para ser a primeira porta-bandeira da escola dele. E eu disse, o que é isso? Eu já fui na Xalaco, a loja de São Caetano, e comprei uma sandália, plataforma de mulata. Porque, para mim, Carnaval era plataforma de mulata. E eu vim aprender a ser uma primeira porta-bandeira. Fiz curso a MESP-BESP, Cisnei do Amanhã, e os meus padrinhos, Vivi e Gabi, eles me ajudaram muito. E Edninha que me pegou desde lá do início, junto com o meu mestre Estala Eduardo. E é assim que eu fui para a Avenida, no primeiro ano de 1999, em São Caetano, pela Império de Vila Paula. E eu fui nota máxima naquele meu primeiro ano. Está vendo? E foi assim que eu comecei. Já tinha um olhar. Como porta-bandeira. Exatamente. Ainda sobre o celular de dança. A gente sabe que, no Brasil, o espaço profissional para quem dança é muito limitado. Então, acho que é por isso também que você fazia show, você dançava nos programas. Nos programas de auditório daquela época, as garotas usavam umas roupas mais ousadas, que hoje seria absurdo. Absurdo. É isso que eu fico pensando. Como que hoje é praticamente proibido? E, na época de vocês, era um luxo. Era. É o programa do bolinha que você fez, passar meio-dia, uma hora da tarde, e um fio dental. O pessoal era criança, não tinha problema nenhum. Censura livre. Hoje já teria problema. Então, muita gente associava a questão das dançarinas de programas com garotas de programa, coisas assim. Você sofreu preconceito alguma vez, alguma situação nesse sentido? Muito. Começou na família já o preconceito. A tia já começou a falar para a família toda que, onde já se viu, minha sobrinha lá, vagabunda, dançando, se prostituindo. A minha mãe teve que tirar um alvará para eu poder dançar, porque eu comecei com 14 anos, e ela teve que tirar um alvará, porque, naquela época, precisava mesmo estar no palco. Quando eu entrei na época do Bolinha, eu já entrei com 17 para 18 anos. Antes, eu passei pelo Barros de Alencaro, Carlos Aguiar, e alguns outros programas. A participação maior foi no Edson Bolinha Cury, que o Bolinha, a gente se expunha mais. Sim, ele dava um espaço maior para vocês. Tinha close, tinha nome, vocês tinham um nome, a gente sabia quem era cada uma delas. Convites para posar nua, a gente fazia muita festa, muito show, viajava o Brasil todo, o exterior. Então, foi uma fase muito boa, mas que preconceito existia. Existia. Os artistas chegavam lá, já viam as bailarinas, já achavam que podiam sair com todas. Tipo, elas são aqui, eu vou escolher o Nindunité, mas eu não vou mentir. Tinha, sim, bailarinas que não eram, é o que eu falo, dançarinas. Estavam envolvidas. Porque o Bolinha em si, ele tinha todos os tipos de mulheres que dançavam. E como todo trabalho, gente, a gente responde por nós. Eu andava com a minha mãe, eu e Rose Cleópatah, andava com a minha mãe para cima e para baixo, minha mãe sempre comigo. Quando minha mãe não ia, eu me sentia mal de olhar o auditório e não ver minha mãe lá. Mas o preconceito existia desde a família. Desde a família. Já começava em casa. Já começava em casa. E o seu marido, Wagner, quando te conheceu, ele era do meio artístico, levou de boa, porque você acabou casando com o cantor do Bolinha. Também não, gente. É assim, quando ele começou a namorar comigo, os próprios integrantes do grupo, que ele era do grupo Checkmate, não levavam a sério, falavam assim, você está com essa bailarina aí, ela já está passada, já saiu com um monte. Mas não, entendeu? Ele viu em mim, uma pessoa me conheceu, viu em mim, eu também vi nele, uma coisa que também, os artistas também, para nós, bailarina, também era, tipo, esse daqui está afim só de me pegar, ficar comigo e depois me largar. Sim. Então, foi assim, amor à primeira vista, entre Wagner, Batista Montalvão, meu filho, meu amor lindo, maravilhoso, que está aí, me assistindo, está numa reunião da UESA, não pôde vir hoje, mas são 36 anos já juntos. Misericórdia, bem misericórdia. 35 para 36 anos. E aquela pessoa que falou que, ai, você está namorando com uma vagabunda, isso e aquilo, foi traído. Sim, com certeza. Pela vizinha dele. E aí? Que não era dançarina. Que não era dançarina. Ele foi, ó... Era dona de casa. Era uma dona de casa. Tem outra pergunta aqui. Você que passou por um momento muito delicado da sua saúde. Você achou que todo esse procedimento que aconteceu com você, Vani, seria o fim, não da morte, mas assim, da sua carreira, das coisas, poderia acabar? Como você lidou com tudo isso? Porque foi um momento muito delicado, não é, amiga? Olha, quando você pega o resultado assim na mão, câncer, o que você pensa? Morte. Acabou. Só de eu falar, eu me emociono, porque todos os dias eu agradeço, eu agradeço, nossa, todos os dias, por ter passado por isso. porque isso me fez hoje uma pessoa melhor. Eu não desejo isso para ninguém, mas se cada um tivesse pelo menos um dia dessa doença, de falar assim, meu, estou com câncer, um dia só, 24 horas, o mundo ia ser melhor. Porque a gente vê melhor. E quando a gente nasce, a gente nasce sem pecados, nu, careca. sem pecados. E o câncer deixa a gente assim, nu, perante Deus, de novo. E aí a gente vai renascendo. E os cabelos vão crescendo. Gente, eu estou amando, olha isso. Está lindo, está lindo. Mas os... É o que eu falo. Você deu a volta por cima. Graças a Deus. Graças também a muitas pessoas que não me apoiaram, não foram de verdade. Certo. E muitos que você nem imaginava estavam ali do teu lado. Entendeu? Mas agradeço, claro, família, em primeiro lugar, mas eu deixei bem claro para o meu marido. Não me trate como doente. Aqui é uma passagem. E se tiver que eu ficar, eu fico. Quando você tem uma doença, você aprende a lidar com ela. Certo. E eu soube lidar muito bem, minha autoestima, sabe? Tem gente que nem ficou sabendo que eu estava com câncer, que eu estava ficando careca, porque eu usei minhas laces, usei meus cabelos. Quando eu vivo, olha o visor. A oportunidade que eu tive foi essa, gente, de começar no Tevila Esporte, com uma semana depois de eu estar doente, fazendo tratamento de quimioterapia, o Luizinho veio e falou para mim que eu ia ter um programa aqui sobre samba. Eu disse, não, se Deus está me dando algo, então eu vou fazer. E fui, fiz, e estamos aqui há um ano já. Delícia. Parabéns pela sua vitória. E assim, a gente sabe, na minha estreia também no Tevila, lá atrás, quando a gente estreou o programa Transparência, você foi a minha primeira entrevistada e nós falávamos muito do empoderamento feminino. E aí a gente conversou bastante, inclusive você estava passando pelo processo, tinha acabado de sair, já estava, tinha dado um tchau aí para essa coisa. Enfim, já foi um momento que não tem como esquecer, mas já foi. Agora, voltando a falar de carnaval, porque eu sou do babado, dá licença, gente. Eu queria te fazer uma pergunta bafônica. É assim, hoje em dia o carnaval teve algumas mudanças para melhor e algumas que acho que continuam aí precisando de algumas reformulações e tudo mais. No seu setor, como Porta Bandeira, setor de casais de Médio Sala e Porta Bandeira, eu queria te perguntar uma coisa. Qual a sua opinião em relação a algumas situações que nós vivenciamos hoje em dia no carnaval, com mestres Salas e Porta Bandeira, com agremiações, no sentido de, você acha que hoje, o que você acha? Essa coisa é mais cifrão, menos amor ao pavilhão? O que você me diz em relação ao que está acontecendo agora? É, eu, esse ano de 2020, ser mais cifrão e menos amor aconteceu na minha antiga escola. Sim, que aí, não sei se o público está sabendo que você já não está mais... É, eu fui em 2019 Porta Bandeira do Camisa 12, onde fizemos um trabalho maravilhoso. Eu tive quatro anos de Camisa 12, cinco, entrei um ano depois, agora, nesse meio ano, quatro de Avenida, cinco anos de Camisa 12. E eu sempre me agreguei muito à escola e sempre pedi algo que eles nunca... sempre me negaram. Assistência, parcerias, respeito me davam, mas era só. Nunca me deram uma assistência. E hoje que eles têm esse... esse tudo que poderia me dar essa assistência, vem aquele negócio, menos amor e mais dinheiro. Ah, então, a Vanderleta dispensada e vamos contratar um casal. O Léo Dias... está dispensado, vamos contratar uma... Tudo bem. A vida segue, o ciclo se fecha, mas tem situações que eu acho que têm que ser relevantes. Daqueles que vestem a camisa, daqueles que te ajudam, daqueles que estão com você, comendo capim, para, quando vinha champanhe, brindar junto com as pessoas. Exatamente. Entendeu? Eu sou assim. Então, eu sinto muito por eles, mas minha vida continua. eu tenho... Eu fui muito polêmica, muito polêmica no meu Facebook, mas hoje eu estou mais daquele jeito. Deixa a vida me levar, cada um faz o seu. Tem meios para todo mundo, vocês, aprenderem, só não sabe quem não quer e não vou ser eu que vou ensinar. Então, é assim. E hoje, tudo o que eu faço, gente, eu entrego na mão de Deus. e o meu Deus da justiça... Parabéns. Deus é tudo. Deus da justiça não tem... É a melhor coisa. Não tem melhor. Eu queria que você contasse para o povo que não tem noção de como é a gravação de um programa de auditório, coisas engraçadas que você viveu nesses programas, alguma coisa curiosa, que marcou para você, uma coisa que você jamais imaginou que fosse acontecer com você, aconteceu num programa desse, numa gravação, nos bastidores. O que você lembra de engraçado? Henrique, Gregori e Ká. Ká, é assim. Nós estamos com... Teve o esporte uma hora de duração, é claro que eu ia ficar aqui. A gente tem conversa para três dias. É verdade. Ajuntou. Minha trajetória, a minha doença, com o carnaval, gente, é três dias sem dormir. Muita coisa. Só conversando e só contando. Tive várias, várias, várias. Uma delas foi quando o grupo Menudo veio para o Brasil e foi se apresentar no Bolinha. Minha mãe cuidava muito de mim e minha mãe aproveitou o intervalo para ir pegar uma vitamina para me tomar. Certo. Não podia comer, sujava os dentes. Então, minha mãe trouxe uma vitamina. E quando minha mãe estava passando na frente do camarim do Menudo, o Rick Martin pegou a minha vitamina da mão da minha mãe, tomou achando que minha mãe ia levar a vitamina para ele. Ela era uma garçonete da bandeira. Ela achou, ele achou, porque ela estava passando lá. E quando ela veio, ela falou assim para mim, eu fui... Aí eu falei assim, eu acredito que o Rick Martin tomou a minha vitamina. Gente, é uma coisa que... Minha mãe ficou muito puta da vida, porque ela queria mais que eu tomasse a vitamina, não ele. Sim, claro. Ela é só a mãe, não dele. Mas eu fiquei muito feliz que ele tomou a minha vitamina. Legal. E babado, gente. Tem muitos, muitos, muitos de câmera cair, fotógrafo brigar, a bailarina querer comprar uma foto e o fotógrafo já vendeu para outra. Então, histórias maravilhosas de caravana, de bastidores, que tudo isso, eu estou querendo fazer um livro. Olha! Olha que legal. E é uma novidade que para vocês... Dá um livro mesmo. Que para vocês aí... Estou pegando aqui umas dicas suas. Sim, com certeza. Pode pedir o que você quiser. Umas dicas. Diz o dinheiro. E a vontade minha é lançar um livro dessas histórias todas. Seria fantástico. E o título desse livro... Não fala. Sabe por que alguém pode roubar essa ideia? Já estou dando uma dica para você. Tem umas trezentas... Não, é melhor. O título desse livro foi a minha mentora de luz lá do meu... Que eu sou carticista. Amém, amém. E ela me deu o título. Ela estava... Ela fez assim. O título é esse. Então, ninguém rouba. Então, ninguém vai roubar. E logo vai estar aí, gente. Deus quiser, eu vou fazer esse livro de contos. A luz. A luz. Legal. Olha, falando tanto da sua vida um pouco pessoal, você com o Wagner. O Wagner, acho que é o anjo da guarda aí da sua vida. É marido. É produtor. Como que é esse relacionamento entre vocês dois? Então, o Wagner, conheci ele lá dentro da Bandeirantes. Como artista também o Wagner. Como artista do grupo Jack Mate. Eu dançando lá. Eu paquerei o Wagner e eu peguei ele para mim. Eu sempre fui muito... Tipo, é meu. Eu sempre fui muito guerreira. É abusada. Olhei, gostei. Tem que ser. Entendeu? Se você não for abusada, vem a outra e pega. E foi assim. Ele era muito tímido. Até hoje, o Wagner é muito tímido. Até a segunda cerveja também. É, também. Também. Não é para falar francamente. Mas, na época, ele não bebia. Era o menininho da mamãe. Ele era muito tímido. O tímido. Muito tímido. Bebê, bebê. E eu cantei ele. Cantei. Passei meu telefone, cantei. E a gente... Estamos aí juntos. Mas ele me apoia em tudo. Isso que é bom. Carnaval. Ele está lá na avenida comigo. Na minha vida pessoal. Na produção aqui. Na produção do programa. Quando eu dançava na Bandeirantes, ele ia me buscar. Acabava. Ele cantava, ia para casa, tomava banho, se trocava. Depois ia me buscar de novo. Ele sempre me apoia, mas também sempre me apoia. Apanha. Bacana. Gente. Estou aqui com a minha secretária, Lu. Lu, por favor. Vê se você consegue vir aqui por trás, Lu. Arrasou. Lu, minha secretária está aqui adiantando a gente. Maravilhosa. Porque a gente está com um tempo que ainda tem. A Walter Júnior aí com a galera toda no segundo bloco. A Flávia, gente. É só um pouquinho. Porque senão a gente ia... A gente levaria mais tempo. Falar muito. Só um pouquinho. Olha, eu estou emocionada. Fico muito feliz de todos vocês estarem aqui. Obrigado. Meus amigos. Gregory, sucesso aí. Nossa, ganhando prêmios. Tô. Ganhei dois prêmios essa semana e foi um prêmio que é um luxo mesmo. E graças ao público, né? Todo esse trabalho. Posso mandar beijo? Pode. Quero mandar um beijo que está nos assistindo. A Elaine França, que mandou um recadinho. A Dailton, lá da cidade de Mongaguá. Christian. A gente vai se ver sábado. Obrigado, querido. A Vivi Paulino, que eu vou estar dia 18 de agosto, na Fábrica da Cultura em São Paulo, apresentando o evento dela, que é a Paulino Produções. E a Sandra. Eu sempre falo que é a Sandra do Teatro, que é uma atriz aí. Sandra, lá da igreja. Enfim, obrigado por nos assistindo. E tanta gente. Ah, e também tem a Isilda. Tem a Cíntia, lá da cidade de Toque Toque Pequeno. Não, Toque Toque Grande. Toque Toque Grande. Vitoral Norte. Toque Toque Grande. Ui! Vitoral Norte está nos assistindo, viu? É longe. Gregory, nossa, parabéns, Gregory. Sucesso para você. Que Deus te ilumine. Você é uma pessoa que é merecedora de tudo isso que você faz, pela sua humildade e profissionalismo. Muito obrigado. Meu amigo Henrique Zambelli, que também está sempre comigo. Com certeza. Nas festinhas, nos programas, jogando tarô. Sempre com as boletes, minhas amigas que estão aí assistindo a gente. Vamos mandar um beijo para todas. Não vamos falar nome para os senhores que esquecem. Todas vocês. Com a cutucada de luz. Sim, meu livro. Quem quiser comprar, entra em contato comigo pelo Face, que tem promoção para quem entrar em contato direto comigo. Manda um abraço para o José Valdeirson, que é seu fã também. Sim, José Valdeirson. Um abraço para ele. Um abração. E espero que o seu programa, nessa nova fase, continue fazendo mais e mais sucesso do que já faz. Obrigada. Cacá. Cacá Morena. Cacá Morena, gente, linda, poderosa, rainha, pazista, tudo que é de bom. Como que está o carnaval? Ah, o carnaval, a gente está aí batalhando horrores, né? Estamos, quero convidar todos vocês, dia 28 agora, nosso lançamento do Samba Enredo, da Imperador do Ipiranga. Começa os ensaios. Começa tudo já a partir do dia 28. Então, vamos lançar o samba. Eu sou a rainha trans 2020, da bateria Batucada de Ouro. Um beijo para o mestre Niminão, que está assistindo. Mestre, delícia, adoro. E estamos também no Miscigenação, na Mocidade Alegre. Um beijo, Gisele Alves, pela agraciação que eu tive. Enfim, vamos trabalhar, galera. E desejo a você, Evan, tudo de bom. Muita luz mesmo, que realmente agora venha tudo para sacudir ainda, ter vila, que eu amo também de paixão. Obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada, obrigada a vocês. Não podia ter pessoas melhores. Obrigado. Porque todos vocês, gente. Eu tinha uma listinha, ó. Muito, 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 muito obrigado. E aguarde. Aguarde um pouquinho, que daqui a pouco vem samba. E eles vão continuar aqui comigo, só no Sambinha. Beijo. Espera um pouquinho. Alguma internet? Prezão nele. Troca o chip e vem pra claro no Prezão. No Prezão. Prezão nele. Troca o chip e vem pra claro no Prezão. Com o Prezão da Claro, você usa a sua internet como quiser. E escolhe pagar por dia ou por semana. Tá esperando o quê? Troca o chip. Prezão nesse celular. Claro. Você merece o novo. Deseja passar momentos divertidos com os melhores jogos online? Conheça a Bats Club. Bats Club é um portal de entretenimento online com infinitas opções de diversão num cassino online. Também poderá reencontrar os clássicos jogos dos bingos e curtir as últimas novidades a nível mundial em jogos de cassino. Se você prefere jogos de habilidade, pode experimentar nosso setor de apostas esportivas e dar o seu palpite nos jogos do seu esporte favorito. Futebol, basquetebol, voleibol e muitos outros. Participar é muito simples e rápido. O primeiro passo é se cadastrar. Clique no botão Cadastre-se no topo à direita e crie a sua conta, preenchendo o formulário com seus dados. Em seguida, clique no botão Depositar, que também fica no topo à direita, e escolha a área de depósito e o método mais conveniente para você adicionar fundos à sua conta. Pronto! Agora você já pode se divertir no Bats Club. Venha conhecer o Bats Club. Caso não queira fazer suas apostas agora, basta você fazer o seu cadastro e utilizar o sistema no modo brincar. Temos certeza que terá ótimos momentos de diversão e entretenimento. Bats Club, se divertir aqui, é muito simples e seguro. Alguma internet? Prezão nele. Troca o chip e vem pra claro no prezão. No prezão. Prezão nele. Troca o chip e vem pra claro no prezão. Com o prezão da Claro, você usa a sua internet como quiser e escolhe pagar por dia ou por semana. Tá esperando o quê? Troca o chip e prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. Deseja passar momentos divertidos com os melhores jogos online? Conheça a Bats Club. Bats Club é um portal de entretenimento online com infinitas opções de diversão num cassino online. Também poderá reencontrar os clássicos jogos dos bingos e curtir as últimas novidades a nível mundial em jogos de cassino. Se você prefere jogos de habilidade, pode experimentar nosso setor de apostas esportivas e dar o seu palpite nos jogos do seu esporte favorito. Futebol, basquetebol, voleibol e muitos outros. Participar é muito simples e rápido. O primeiro passo é se cadastrar. Clique no botão Cadastre-se no topo à direita e crie a sua conta preenchendo o formulário com seus dados. Em seguida, clique no botão Depositar, que também fica no topo à direita e escolha a área de depósito e o método mais conveniente para você adicionar fundos à sua conta. Pronto, agora você já pode se divertir no Bats Club. Venha conhecer o Bats Club. Caso não queira fazer suas apostas agora, basta você fazer o seu cadastro e utilizar o sistema no modo brincar. Temos certeza que terá ótimos momentos de diversão e entretenimento. Bats Club. Se divertir aqui, é muito simples e seguro. Alguma internet? Presão nele. Troca o chip e vem pra Claro no Presão. No Presão. Presão nele. Troca o chip e vem pra Claro no Presão. Com o Presão da Claro, você usa a sua internet como quiser. Escolhe pagar por dia ou por semana. Tá esperando o quê? Troca o chip e Presão nesse celular. Claro, você merece o novo. Deseja passar momentos divertidos com os melhores jogos online? Conheça a Bats Club. Bats Club é um portal de entretenimento online com infinitas opções de diversão num cassino online. Também poderá reencontrar os clássicos jogos dos bingos e curtir as últimas novidades a nível mundial em jogos de cassino. Se você prefere jogos de habilidade, pode experimentar nosso setor de apostas esportivas e dar o seu palpite nos jogos do seu esporte favorito. Futebol, basquetebol, voleibol e muitos outros. Participar é muito simples e rápido. O primeiro passo é se cadastrar. Clique no botão Cadastre-se no topo à direita e crie a sua conta, preenchendo o formulário com seus dados. Em seguida, clique no botão Depositar, que também fica no topo à direita e escolha a área de depósito e o método mais conveniente para você adicionar fundos à sua conta. Pronto, agora você já pode se divertir no Bats Club. Venha conhecer o Bats Club. Caso não queira fazer suas apostas agora, basta você fazer o seu cadastro e utilizar o sistema no modo brincar. Temos certeza que terá ótimos momentos de diversão e entretenimento. Bats Club. Se divertir aqui, é muito simples e seguro. E voltamos, galera. Olha aí, eu não avisei vocês que vocês podem arrastar o sofá que ia vir um samba do bom? Vem eles, vem Walter Júnior e banda. Boa noite, Walter. Boa noite, boa noite. Boa noite. É Cassiudes? É Cassiudes? É Cassiudes. Olha, eles falaram que não precisa de microfone. Mas eles vão se apresentar, sim. Está aqui do meu lado o Peu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Conheço a Vanderlei de longas datas, desde o carnaval. Estamos juntos. Boa noite, amigo. Boa noite. Anselmo de Oliveira. Boa noite, Anselmo. Boa noite. E o meu amigo aqui... Henrique Eloy. Henrique? Eloy. Henrique Eloy. Essa é a banda do Cassiudes. É, do pagode do Cassiudes. Olha aí, já precisa ter o nome. Está vendo? Walter Júnior e os Cassiudes. É os meus companheiros. Companheiros de estrada. É aquilo que eu digo, não é? Quando você não tem dinheiro, você tem parceiro. Sim, sim. E a gente no samba, normalmente, a gente não tem dinheiro. Então, a gente tem que ter sempre parceria. Não é? É aquela parceria de amigo, na hora de fazer o corre-corre. Que você sabe que é aqueles amigos que você pode contar. Isso é verdade mesmo. Walter, você está começando uma carreira solo. Isso. Está com CD. Então, está chegando um EPzinho agora, não é? Um Três Faixas, para a gente começar a divulgar o nosso trabalho aí. Em breve, nas plataformas digitais também. São três músicas autorais. Uma de composição minha. Outra composição do Max Bodrini, que é o que está produzindo o EP. E o outro é da Hernani de Souza, Tigrão de Oliveira. Nossa, só fera, hein? Bruninho e Abelan Vasconcelos. Valder, além de sambista, fazem barzinhos, shows. Vocês também tocam com artista? Também fazem banda? Às vezes, sim. Inclusive, recentemente, fizemos banda para o Royce do Cavaco, que, inclusive, é meu padrinho. Boa noite, padrinho. E outros grupos também. Já cheguei a fazer banda para o Fundo de Quintal. E outros aí. São vários. E na escola de samba? E aí? Estamos lá na Roseira. Rosas de Ouro. Peu, está fora? Eu estou... Estava na Vai Vai, Peu? Mais ou menos. Não, eu sou... Sou da hora dos compositores do Vai Vai. Continuo lá. Onde quer que esteja o Vai Vai, a gente está junto. Você está do lado da Resistência ou não? Estou do lado do Vai Vai. É Vai Vai. Isso aí, velho. A gente está no Vai Vai. Quem te... Escorregou que nem sabonete agora. A Resistência ou a atual Presidência, a gente vai estar do lado do Vai Vai sempre. E com alguns projetos aí de Samirredo, como sempre, não para. Isso aí. Você também, amigo? Eu acompanho o músico aí, Walter Júnior, né? A caminhada que ele faz aí. Esse trabalho maravilhoso. E eu estou mais como músico mesmo, acompanhando. Você? Também trabalho como músico acompanhante do Walter Júnior. E sempre quando ele me chama, eu estou, né? É isso aí, gente. Volto a repetir. É parceiro, amigo, amizade mesmo. Vamos, então, começar com samba. Qual é a música que você vai cantar? Doutoria sua, do novo CD. Já vou começar com uma do EP já, né? Aquele EP maior bonito para mim. Então vamos lá, gente. Rasta as cadeiras aí. A música Vou Seguir No Meu Caminho. Composição Walter Júnior, hein? Você? Vou Seguir No Meu Caminho. o caminho, mas eu sei, não vou sozinho, vou bem acompanhado, vou com Deus bem do meu lado, nas estradas dessa vida, muitas pedras de encontrar, pedras grandes ou pequenas, ou querendo me atrapalhar, mas não posso desistir, o meu sonho vou lutar, minha hora vai chegar, se barreira existir, pra querer me derrubar, nunca vou desanimar, mas não posso desistir, o meu sonho vou lutar, minha hora vai chegar, se barreira existir, pra querer me derrubar, nunca vou desanimar, se barre, se barre, se barre! Nunca desista dos seus sonhos, siga em frente, que Deus é por nós! E você viu que deu uma florida aqui, né Lu? Delícia! Aonde tem samba, tem que ter uma mulata sambando, né? Eu saí fora, a loira sai fora. Apesar que eu também já fui princesa de bateria, né, Pio? Minha ainda. Tá vendo? Tá vendo? Já sambei muito, gente. Hoje, a vozinha aqui, só tá de porta-bandeira e tá encerrando, daqui a pouco, é o marido não deixa, aí eu já falei pra ele que eu ia parar, ele, ah, continua, enquanto você não tiver manca e cega, você fica lá. Depois a gente vai lá pra Aladas Baiana, porque quem é sambista não consegue parar, né, gente? Não para nunca. A gente tenta, a gente tem raiva. Dá um tempo, né? A gente tem raiva, passa o carnaval, a gente fica com raiva, com... É, parece aquelas mulheres grávidas que têm um filho por ano. Fala assim, é o último, é o último, é o último, mas no outro ano tá lá, grávida de novo. E não veio a hora de começar de novo, né? Mas é, e já tá começando, que bom que já tá aí, ó. Carnaval, a Copa acabou, gente, pode começar, corta pro carnaval. Walter, tem algum agradecimento, alguém que você fala assim, não, esse daqui eu tenho que sempre agradecer? Olha, primeiramente agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus. Agradecer essa rapaziada aqui que sempre está comigo, agradecer a minha esposa que tá aí em casa, que agora está me apoiando, que tá, ela que tá marcando o show agora, agora, agora é tudo com ela, deixei esse lado pra ela agora, Tânia, Tânia, é, Tânia, e agradecer a família, aos amigos e a todos que acompanham o meu trabalho aí. E o Tevila também, por esse convite maravilhoso aí. Sim, Tevila Esporte, a TV que mais cresce no ABC, futebol e samba, né, gente? Samba lá, aqui, shows. Show no momento ainda, no momento ainda não temos, mas quem quiser contratar aí... Ih, já deixa a rede social, telefone... Só ir lá no Facebook, Pagode do Cacildes, que é um projeto novo que eu tô lançando também aí, Pagode do Cacildes, ou se não, do Walter Júnior, Facebook e Instagram também, Walter Júnior, é só chegar lá, Walter Júnior que está lá, contato pra show tudo. E é isso aí, e você, Peu? Tô acompanhando o Valtinho agora aí, e sabe, renda nas disputas aí, a gente tá envolvido em alguma coisa aí, e acompanhando o meu amigo aqui. Tá disputando em alguma escola? A gente fez o Águia de Ouro agora, vamos gravar Beija-Flor, tô no Rio agora também, não é só São Paulo, São Paulo tô cansado, gravamos... Tá vendo, quando o artista fica assim muito, é, tô cansado, São Paulo... Ah, agora eu já tô cansado, já tô lá no trecho Rio-São Paulo, São Paulo-Rio... Eu deixo o Rio-São Paulo, vamos... O samba é isso, né, o samba não tem fronteiras, então a gente tem amigos aí em todo lugar, então vou partir esses caminhos e esperar o vai-vai, né? Tem que esperar o vai-vai ao decidir... Vai-vai. Pra gente fazer alguma coisinha lá também. Meus amigos lá da Resistência vai-vai já esteve aqui no programa. Tá complicado, mas paciência, gente, paciência. Mandar um abraço pro Zé Carlinho, pro Neguitão, pro Tobias, pro Afonsinho, pra todo mundo. Eu sou vai-vai. Isso, é, a gente, a gente, a gente quer ver o vai-vai na avenida, bonito, e se Deus quiser, ele há de querer, ganhar, né? Com certeza, eu subi pra um lugar merecido aí, não menosprezando ninguém, mas é, é a senhora, né? É a escola do povo, tá com 90 anos aí e não merece tá onde tá. Então, Peu, logo você falou que a escola do povo, e que ela tá com 90 anos, eu vou te fazer pergunta francamente com o Vani Franco. Quando eu te vi, quando eu te vi pela primeira... Não, não é pela primeira vez, Peu, mas quando eu te vi eu lembrei de quê? O Cara Clube. Isso, o Cara Clube. É a minha escola de coração. O Cara Clube é onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu fiz amigos, onde eu levei amigos pra cantar lá. Se o Valtinho eu conheci no mundo do samba, através do Cara, o Anselmo também, o Henrique, um pouco depois. Mas o Cara é a minha vida, é a escola, acho que do ABC, a mais antiga, onde o vai-vai é a madrinha dessa escola. O cara tá com 60 já, né? 64. E é a escola que eu nasci, eu comecei lá com 7 anos de idade, tô com 36. Tá velhinho já. Daí é onde comecei como ritmista, daí passei pra diretor de bateria, mestre de bateria. Minha mãe foi baiana, foi a baiana mais antiga, meu pai da harmonia. Daí o Valtinho cantou lá. O Walter cantou lá, legal. Cantou, o Anselmo saiu com a gente lá, embora ele seja Leões do Vale doente. Ui! Ui! Mas é, o cara é, uma hora a gente volta pra lá e o Carnaval de Santo André vai floreir de novo. Amém! Amém! Leões do Vale, amigo? Não, tive uma passagem por lá também, mas foi, antes de eu conhecer esse instrumento maravilhoso que abriu portas pra mim em diversas áreas, né? Dancei na aula dos primos lá, isso em 92, 93. Mas tão logo conheci o Cavaquinho em 94, e a primeira escola que eu tive a oportunidade de desfilar foi a cidade de São Jorge. A minha escola, gente! Toninho Caraco, Celso Preto, Mael, a galera que me deu essa oportunidade de cantar, de tocar, e hoje estou aqui, né? Eu falo que eu não tenho escola do coração. Eu tenho a escola do meu coração, a escola que eu ostento. Hoje, como eu não tenho escola, gente, eu não estou ostentando nenhum pavilhão. Por enquanto, estamos aí nas conversas, nos trâmites, então eu torço pra todas que vençam a melhor, que a melhor sempre é a que chega com 10 depois da faixa amarela, é aquela que todo mundo tenta fazer o seu melhor. E eu peço pra Uesa e a Liesa se unirem em pró do Carnaval de Santo André, pra que traga alegria pro povo andreense, o Caraclube, Leões e a parte também daqui, Ceci, que é da Uesa. Estamos aqui com o presidente e o vice-presidente aqui no nosso estúdio, Hamilton de Paula, Wagner. Peço pra vocês, Terezinha também, vamos se unir pra alegria do povo e tirar o Carnaval de Santo André da UTI. Vamos encerrar esse programa maravilhoso. Vânia, antes de encerrar, só poderia fazer um convite? Claro, pode sim. Queria estar convidando a todos amanhã, a Rosas de Ouro, a partir das 21h, vai ser o lançamento do nosso tema, enredo, para o Carnaval 2020. Espero vocês lá, amanhã na quarta, no Rosas de Ouro. Uma festona amanhã, hein, gente? Considerações finais, alguém quer dar algum recadinho a mais? No momento é só esse mesmo. Gente, assim, eu só tenho que agradecer a todos vocês que estiveram aí por uma hora com o Francamente, com o Vânia e Franca, aqui pelo Tevilha Esporte, agradecer a cada um que amanhã, sexta-feira, vamos todo mundo lá para a Roseira, vamos todo mundo lá ir para a sua quadra, o samba começou, está tendo eliminação de samba, está tendo lançamento de samba-enredo, a festa, o Carnaval 2020 começou, e eu convido a todos vocês para estarem aí, semana que vem, com mais um programa Francamente com o Vânia e Franco. Vamos encerrar com samba e com Walter Júnior e banda. Mais uma do nosso EP aí. Essa aqui fala um pouquinho da política de hoje, não fala nem do lado A nem do lado B, mas fala para todos. E é mais ou menos assim. Brasil não anda tão legal, e já foi mais gentil, o povo passa mal no meu. Brasil que faz o futebol, mulata, samba e sol, com circo pra enganar seu povo. Brasil dos palácios, Brasil das favelas, Brasil de paisagens nem sempre tão belas, de mil maravilhas, belos carnavais, Brasil tá em guerra, Brasil tá em paz. Faz da ordem um rumo progresso, a desordem causou retrocesso, faz vergonha os que estão no congresso. Brasil Atenção pro meu povo é que eu peço, é hora de lutar, como jamais se viu, em cada coração, orgulho da nação, vamos com fé Brasil, em edge. Hora de lutar, como jamais se viu, em cada coração, orgulho da nação, vamos com fé Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. A galera toda, sucesso, sucesso. O Francamente com o Vani Franco está aberto para vocês retornarem, retornarem. Tiver aí um lançamento do... Espero na próxima já voltar com o EP. Isso. O EP e com a data do lançamento também. Isso. Aí já traz aqui no Francamente para a gente. Boa noite, galera. Beijo, fica com Deus e até semana que vem. Eu não tenho ninguém, eu não estou tentando ser fãs, mas eu vou estar lá em casa hoje. Você pode me dar o que você quiser, eu não tenho a dar o que você quiser. Eu não tenho a dar o que você quiser, eu não tenho a dar o que você quiser, eu não tenho a dar o que você quiser.